Olha gente, um motorista de aplicativo de 53 anos, ó rapaz aí ó, tá na moda esse negócio hein? Quem é motorista hoje de aplicativo que tem um carro aí pra fazer essa, tipo táxi né? É 99, é Uber, enfim, tem várias marcas aí que prestam esse tipo de serviço. A semana passada foram bem uns 4 casos. Prenderam o rapaz, jogaram dentro do porta-mala, saíram com o carro por aí assaltando, às vezes espancam, nesse caso aí, esse rapaz de 53 anos foi sequestrado, exatamente. Ele teve o veículo roubado por 4 bandidos, porque ele aceitou uma corrida pra ir lá pro bairro Esplanada, ali na zona sul de Teresina. Os 4, meu amigo, 4 bandidos dentro de um carro, e ele lá na maior tranquilidade achando que ia ganhar o dinheiro dele, prestando o serviço dele, de repente ele foi agredido com socos e coronhadas. Durante a ação, e sendo ameaçado de morte toda hora, com a faca no pé do ouvido e um revólver também. Meu Deus do céu, olha aí, o cara trabalhando. E as pessoas compram esses carros aí, às vezes até financiados, uma maneira até de sobreviver, é um emprego. Tem gente aí que é advogado e virou Uber. Tem gente que tem curso superior, não tinha o que fazer, o jeito foi e trabalhar nesse tipo de serviço aí. Que é um bom trabalho, é um trabalho digno. Mas os bandidos são perversos, eles ligam, o cara vai lá com a gasolinazinha dele, com a maior preocupação do mundo. Eles prenderam o rapaz, bateram, espancaram e ameaçaram, matar. Uma história terrível, né? Ana Paula Barreira. As marcas da violência ainda estão no corpo do motorista por aplicativo que foi vítima de um sequestro relâmpago. Em sete anos realizando corridas, Pedro nunca tinha sido vítima da violência. Mas após três viagens, ele aceitou uma solicitação e nem desconfiava que ali começava um pesadelo. Apareceu uma corrida para o Rio Puti Shopping, né? E aí eu fui pegar essa corrida, cheguei lá no Esplanada, eram dois rapazes. E aí eles entraram no carro, um na frente e outro atrás. Quando eles entraram, o de trás já me deu um matalhão com a faca no pescoço e o outro botou um revólver. Nesse, mesmo na sequência, veio mais dois parceiros deles, e aí cada um com uma faca. Então foram quatro que entraram no carro, me botaram na mala do carro, me agredindo, né? Com coronhadas e murros. E aí eles me botaram na mala e ficaram fazendo assalto na cidade comigo junto. Estavam abordando as pessoas que eles vinham na rua e já abordavam todos. Viam parando e, por último, eles invadiram uma igreja evangélica. Celular, dinheiro, o que tinha fácil, eles estavam pegando. Eles fecharam completamente o porta-malas? Não porque eu tinha tirado o tampão traseiro, né? Eles abasteceram o carro num posto de combustível. O frentista me viu na mala. Eu pensei que ele ia ligar para a polícia, mas ele não ligou. Mas por que você acha que ele não fez essa ligação? Eu acho que ele ficou com medo. Pedro ficou preso no porta-malas por cerca de uma hora. Enquanto isso, os criminosos realizavam vários assaltos na região sul de Teresina. E ao chegar em uma região de mata, no bairro Angelim, eles liberaram a vítima e fugiram no carro. Estava deserto lá, aí eu vi dois cachorros grandes presos dentro de um portão. Aí eu bati nesse portão, aí o rapaz lá me atendeu, né? Eu falei que era motorista de aplicativo, que eu tinha acabado de ser assaltado. Aí ele disse, não, eu também sou motorista de aplicativo. Aí ele já me deu água e me ajudou, chamou um carro do aplicativo, né? Eu liguei para o meu filho, meu filho ligou para a polícia para fazer o BO. Lá no Matagal, o que eles disseram? Que era para eu correr e não olhar para trás. Só que eu não conseguia correr por conta que a minha perna estava dormente. Eu não conseguia por causa da posição na mala do carro. E eu não conseguia. Eles me agrediram novamente com coronhadas e murros, socos, né? Levaram meu carro, levaram meu celular, levaram meu relógio, levaram minha carteira, com documento, cartão, dinheiro. A polícia civil, por meio do Departamento de Roubo e Furto de Veículos, está investigando o caso. O veículo da vítima, até o momento, não foi encontrado. Um Fiat Arco, de cor preta, placa PCV 2B86. Pedro recebeu atendimento médico e disse que, apesar do susto, não pretende deixar de ser motorista por aplicativo. Eu tenho outro emprego, mas sabe que não dá para a gente pagar todas as contas e tudo, então eu tenho mais essa fonte de renda aí para ajudar nos gastos, nas contas, né? E é o jeito, eu não vou abandonar, não. Vou continuar trabalhando de aplicativo. É o jeito, eu vou fazer o quê, né? Eu tenho que encarar, botar a cabeça para pensar, a cabeça para frente e vamos seguir em frente, trabalhando novamente. É isso mesmo, Pedro. Correr atrás do dia a dia, da luta, né? Agora ele passou por maus momentos, o cara todo, né, dormente as pernas. O cara corre e não olha para trás. Como é que eu vou correr, homem de Deus, se eu estou todo engembrado aqui? Não, tem que correr mesmo. Ele ainda tentou correr, apanhou de novo. Agora o frentista, rapaz, viu o cara lá dentro, rendido, e não ligou para a polícia. Tinha anotado a placa do carro enquanto atendia. É porque o frentista estava com medo. Com medo de quem? Esses bandidos vão ser caçados de um jeito ou de outro. Eles vão ser localizados. Esse carro vai aparecer, se não tiver aparecido já, mas vai ser encontrado. Não dá certo essa história de atacar o Uber e achar que vai ficar por isso mesmo. Até porque o Pedro aí é um cara desenrolado. Ele fez o BO, ele procurou ajuda. Ele sabe o que está fazendo. Essa bandida... Rapaz, um tipo de bandido desse, o que a gente faz com essa bandidagem, né, rapaz? Como é que faz? O pai de família já trabalha no emprego para complementar a renda, para dar uma vida melhor para a família dele. Ele vai trabalhar até de noite no Uber. O cara disse, não, ele é ganancioso. É, não, ele está querendo viver melhor. Ele está botando além do limite dele do trabalho e não vai desistir. O errado não é ele, não. O errado são os bandidos. Se um cara desse tivesse um revólver e tivesse matado uns três, uns dois, aí a coisa era diferente. E aí o frentista não denunciou porque disse que estava com medo. Medo de quem? Ele faltou ser solidário aí. Tinha ligado, os caras tinham que sair dele, tinha ligado, olha, tem um carro aqui tal, tal, com uma pessoa amarrada dentro do bagageiro. Mas não fez isso, né? Com medo. A parte está difícil. Todo mundo agora vive com medo. Medo de quê, né?